Buracos atrapalham a vida de motoristas que passam com os carros pelas ruas da região da Avenida Paulista, por exemplo. Vamos saber mais com o Luiz Guerra, no SOS São Paulo. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Os buracos estão espalhados por toda a cidade. Quantos carros já foram danificados por não conseguir desviar das crateras? Nas Alamedas da região da Paulista, não é diferente. São vários e de todos os tamanhos. A denúncia chegou através de um telespectador da Jovem Pan pelo e-mail sos.jovempan.com.br. Desta vez, o buraco fica na Alameda Campinas, na altura do número 700, pouco antes da Alameda Santos. No buraco, colocaram sinalização. No momento de nossa gravação, o zelador do prédio em frente colocou um cone para avisar os motoristas. O problema não para por aí. Quando desviam do buraco, os carros caem no declive. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que realizou uma vistoria na Alameda Campinas, altura do número 700, e identificou uma intervenção não finalizada por parte da concessionária. A empresa foi notificada para retornar ao local e concluir o serviço. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas. E se você tiver alguma sugestão, manda para a gente. O e-mail é sos.jovempan.com.br, que a gente vai para cima.